olá seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal se você gosta de cultivar suculentas eu trouxe algumas ideias para você criar arranjos de forma criativa e sobretudo bem fáceis de serem feitas criar um mini jardim realmente tem um resultado incrível na decoração e se você tem um vasinho especial será um elemento que dará aquele charme a mais você pode enterrar uma parte do vaso para que dê a impressão de estar cheio de plantas realmente agrega um efeito muito decorativo e o que dizer das cascatas realmente dá uma enorme diferença no paisagismo do quintal e quando falamos em criatividade tudo vira vaso e se você tem uma enorme variedade de suculentas à sua disposição mandalas feitas com as próprias suculentas são um diferencial muito bonito e com toda certeza muito original agora os materiais reciclados com latas e utensílios também é uma boa escolha quando quesita decoração criativa espero que essas ideias sejam inspiradoras para você e que você as use como base na hora de fazer arranjos belíssimos aí na sua casa se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal caso você ainda não for inscrito bom eu já vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau